Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Eu hoje vou mostrar pra vocês uma ferramenta que chama Zap. O chama Zap é uma ferramenta pra automatização de marketing via WhatsApp. É um sistema de marketing pra você fazer captação de clientes, novos clientes ou clientes, já que você já tem, né, mas já tem os contatos dele, mas pra você automatizar o envio. Durante 10 anos eu tive comércio, não tenho mais, e sempre que algum amigo que tá no comércio busca alguma ajuda, ele me procura porque ele sabe que eu gosto de tecnologia. Eles falaram comigo, eu fui buscar a informação, né, e encontrei essa ferramenta aqui que é o chama Zap. Ele vai fazer com que você consiga captar leads. O que são leads? São clientes, possíveis clientes interessados no seu assunto. Nessa quarentena tem muita gente que tá em casa, né, todo mundo em casa e todo mundo tá onde? Tá com a mãozinha aqui no telefone o dia inteiro, né. O que eu ia falar pra você é o seguinte, se você hoje tá em casa aí, você tem uma loja que tá fechada aqui, você não pode abrir a loja porque tá proibido de abrir, né. Se você tem uma pizzaria que tá aberta, mas você tá querendo alcançar mais clientes, se você é um autônomo, um cara que tem certa máquina de lavar, um cara que faz algum serviço de... É que as pessoas precisam, tá, só que tá todo mundo escondido. Ninguém tá na rua pra poder pegar um panfleto, pra poder falar com alguém, alguém receber uma indicação. Então é uma ferramenta ótima. Então assim, existem várias estratégias, tá. O pessoal vai falar, mas é spam isso aí e tal. Não, assim, se você for pensar pelo lado de spam, pensa o seguinte, quando você tá no Facebook ali no feed, passando, aparecem propagandas, publicidade. Aquilo ali não deixa de ser um spam, é uma publicidade que tá embutida dentro de um assunto que se você tá navegando, querendo saber de, sei lá, de como emagrecer, vão aparecer anúncios de como emagrecer. Essa ferramenta chama Zap, como é que funciona? O que que é? Tá, deixa eu explicar. Você vai pegar e vai fazer uma busca por palavra-chave no chama Zap, tá. Então digamos que você queira, você tem uma empresa que seja um restaurante que esteja querendo prospectar clientes na região que você faz entrega de alimentação ali, natural, sei lá, ou alimentação, ou pizzaria, sei lá, que sejam relativas àquilo ali. Você pode fazer uma segmentação, tá. Ah, mas você contratou ferramentas, você sabe? Não, eu não sei, porque eu não contratei. Mas, hoje eu liguei lá pra ferramenta, tem aqui o, dentro da página aqui, tem o chatzinho, né, que você fala online com eles. Por quê? Porque tinha uma ferramenta aqui, deixa eu fechar, tinha aqui avisando que tinha a versão grátis, eu falei, ah, vou instalar pra testar, né, porque um amigo meu perguntou, eu indiquei pra ele, mas eu falei, cara, a gente deu o indicar 100%, deixa eu testar. Baixei a ferramenta, cara, é, tive que reiniciar a máquina, aquele processo todo, aí tava pedindo senha. Aí eu falei, cara, deixa eu testar isso aqui. O que que eu fiz? Liguei lá pra eles, é, tô em contato com ele no zap, ele tá me passando toda a informação, tá falando, ó, isso aqui serve pra quem tem comércio, serve pra quem tem um restaurante, serve pra pessoal de marketing multinível, que quer recrutar pessoas, que quer alcançar mais pessoas, ou vender. Se você tem restaurante, você vai conseguir vender. Se você tem uma loja de roupa, você vai conseguir prospectar, e você vai ter que arranjar um jeito, obviamente, de entregar. Se você é um autônomo também, se você oferece serviço também, a tua preocupação vai ter que ser, depois de vender, vai ter que ser entregar. Ah, mas você tá indicando um produto que você não consumiu? Não, eu tô indicando aqui um produto que, assim, um amigo me questionou, se eu conheci alguma solução, eu busquei, fiz uma busca fundo aqui, tá? Essa ferramenta, inclusive, ela, eu vi que as do mercado, ela é a que mais apresenta benefícios com menor custo, isso é uma grande coisa. Antes de eu oferecer pro amigo, pra falar com ele, eu liguei pro suporte, falei com todo mundo lá pra tentar entender como é que era, assisti vários vídeos e tô indicando. No seu caso, eu não sei qual é o seu caso, né, não sei o que que você vende, Se o seu objetivo é vender, eu recomendo fortemente você fazer um contato lá com o suporte, porque essa ferramenta pode te ajudar. Por quê? Eu tenho uma conhecida também que entra em contato comigo, que tem a chocolateria, que ela tem uma lista de clientes de mais de 1.500 clientes, só que ela não consegue automatizar isso, ela tem que ficar mandando mensagem um por um, porque se ela criar a lista de transmissão, só recebe, não sei se você sabe disso, só vai receber quem tem o telefone gravado, e dificilmente as pessoas gravam o contato de uma loja nessa. Deixa eu fazer uma comparação pra você entender. Tem duas formas de estratégia, tá? Você pode, digamos que você vai caçar borboletas, tá? Adoro essa comparação. Você pode fazer o quê? Você pode todo dia pegar sua roupinha e botar lá aquele coador do Bob Esponja pra pegar borboletas e sair pra caçar borboletas, ou você pode criar um jardim pra atrair as borboletas. Qual é essa diferença? Essa ferramenta chama zap, ela é uma ferramenta ativa, ou seja, você vai botar, vai pegar o coadorzinho de borboleta lá pra correr atrás das borboletas. Captar cliente, você vai enviar mensagem, prospectar cliente, parte desses clientes vão voltar e parte vão ser feitas as vendas. É um funil, tá? Você tem que disparar, responder, se interessar, fazer contato, vender. Depois vender de novo, vender de novo, vender de novo pro mesmo cliente. Então assim, você vai botar aí, sei lá, uma ferramenta automatizada, digamos que se 5 mil você dispara, no final do funil vão ter aí 100. Qual seria a outra estratégia de você construir um jardim pra atrair borboletas? É uma estratégia mais demorada, é tipo um tiro rápido, né? É uma maratona. Construir um jardim seria o quê? Você construir um Instagram forte, você construir um YouTube forte, fazendo o quê? Gerando valor, postando conteúdo, dependendo do que seja o seu segmento. Pra quê? Pra que você tenha um conteúdo atraente, pra essas pessoas virem por interesse, aí sim você... É como se as borboletas viessem até você e fica mais fácil de você captar. Isso aqui são diferenças de estratégia. Ah, mas eu tô na quarentena, minha loja tá fechada, tô desesperado, preciso vender. Ah, eu tenho um restaurante, pô, tem mó galera pedindo delivery, tem muita gente bombando no iFood, com delivery, pedindo comida. Meu vizinho não para de sair moto e o meu restaurante não sai nada porque eu não consegui ainda instalar o iFood, não consegui me organizar. Irmão, corre, parceiro. Porque se você não fizer isso, ele tá conquistando o mercado dele e você tá só de observador. Entendeu? Você tá batendo palma. Então faz a tua parte. O que você vai fazer? Você não pode mais agora prospectar com panfletinho nos condomínios, né? Provavelmente não tá conseguindo fazer isso. As pessoas não tão querendo pegar em papel, né? Então faz isso, cara. Contrata uma ferramenta, dá uma ligada lá pro suporte, vê como é que funciona. Tinha uma versão gratuita que eu tentei instalar, mas eles falaram que eles... Porque tava muita gente pegando a ferramenta gratuita, aí pegava, disparava um monte, não pagava, criava outro login. Não tava essa coisa que... Cara, brasileiro tem essa mania de que ele se dá bem. Então ele falou que eles suspenderam temporariamente o teste gratuito, mas eles podem te explicar. Então entra em contato com suporte. O link tá aqui embaixo, tá? Porque você não pode ficar parado, irmão. Se esperando a quarentena passar. Porque não dá pra saber quando é que vai voltar isso aí. Tem muita gente que já voltou. Quem agiu e já tava preparado com iFood, com Rappi, com estrutura de entrega, com a parte de delivery estruturada, o cara tá bombando de vender. Se você não tá, porque o teu negócio não tinha essa característica, meu irmão, se adapta. Porque se você não se adaptar, tu vai ficar pô, papo mosca aí, e de repente você não vai ter fôlego pra chegar até o final dessa quarentena aí. Ou de se manter no mercado, já que o hábito dos consumidores mudou. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então assim, se você tá com o WhatsApp Business aí, não tá sabendo como usar, não tá conseguindo render, né? Fica o dia inteiro, cara, sentado, mandando mensagem e ninguém responde. Eu te indico, tem uma ferramenta pra automatizar isso e copy. Meu irmão, estuda copy, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo. Cara, copy é fundamental. O que é copy? Copy é como você escrever textos persuasivos. Se tu chegar lá e botar um texto, compra o batom, cara, isso aí é publicidade de duas décadas atrás. Cara, você tem que formatar o teu texto de uma forma que desperte curiosidade, interesse nas pessoas. Só que existem várias estratégias. Se você tem um comércio estruturado já, e só tá precisando fazer a venda pelo WhatsApp, isso aqui vai te ajudar muito. Isso aqui é rápido. Você vai instalar a ferramenta, vai captar cliente por palavra-chave, você vai escrever textos e vai mandar. Nem que esse texto seja pra você pegar essa galera e levar pro iFood, tá? Pra poder convertir direto por lá. A vantagem. Na mão, tu vai disparar aí no máximo 100 mensais em 150 dias. Uma ferramenta dessa aí, tu vai disparar, sei lá, mil. Essa parte da ferramenta, eu não sei qual o volume. Mas assim, esses mesmos 200, tu faz em 10 minutos. Entendeu? Quem responder, você interage. Aqui no canal, se você não conhece o meu canal, é um canal que eu dou de várias dicas de oportunidades de negócio online. Você pode criar, seja com marketing digital, seja com essas ferramentas, tá? Tem várias ferramentas que você pode usar pra impulsionar o teu negócio, acelerar o teu negócio. Então é isso, gente. Grande abraço aí, sucesso pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.